Caralho, são seis minutos de vídeo? Oxe, cadê a... A voz do Shrek tá aí, a voz do Shrek tá ficando ruim. Obrigada, viu, Nerim? Caralho, guerra, loucura, mortes, explosões, tiro, bomba, robôs, mechas, sangue... Ai, eu adoro guerra... Caralho, mano, ele tá absurdo, a animação tá muito doida. Eu vou atacar uma bomba. O bicho lá do vexame. Caralho, acho que a bomba não vai resolver não. Tem que ter uma bomba muito grande. Dá o planeta pra eles, gente. Caralho! Tá vendo a bomba? Caralho, que animação foda. A animação do anime tá muito foda, viu? Sabe quando você vê uma... Caralho! Caralho! A boca, mulher! Morreu junto, né? Não, isso aqui é basicamente segura, mas ela não avisou. Vá pra longe. Ela só falou... Segura. Caralho, que foda. ou Bam? Vai bacirado todo mundo. Pô, se era pra todo mundo morrer, não é melhor só ter deixado o planeta pro bicho? É igual quando vem uma barata na sua casa e você deixa a casa pra ela. O inseto vai morrer e todo mundo também. É, explode. Ela tava na área da explosão. Porra, não era melhor eu ter avisado? Corre. Aí depois você aperta o botão. Ai. Caralho. Não tá, amiga. Eles escolheram a opção radical, queimar o planeta todo? É. Não era melhor só deixar dos bichos, não, mãe? Foi aí que ela virou a rainha da coitada Holandia? Caralho, amiga. Mas eu acho que, tipo assim, deixa ela um pouco viver o momento dela, né? Olha o que ela tá vendo. Caralho. Deixa ela viver um pouco, né? O momento dela, tipo... Porra. Engraçado é que ninguém tem nenhum arranhão, né? Tá todo mundo lindo, bonito, cabelo feito. Cadê os cortes? Se não matasse os fechames, os outros planetas iriam de comes, eu acho. Provavelmente. Mas a animação é muito bonita. Mano, eu não duvido nada que... Peraí, eu precisava rotar. Eu não duvido nada que esses personagens aqui, esses clones, isso tenha sido inspirado em Claymore. Porque é muito parecido com Claymore isso aqui. Muito parecido. Esse negócio dos clones, né? Que elas não são clones, as meninas do Claymore. Mas elas são meio que guerreiras clonadas de uma coisa só. Vem de um bagulho só. E é... Tudo bem que tinha um menino, né? Mas a maioria é mulher. Lá no Claymore não existe homem, né? Eles tentaram fazer... Eles tentaram fazer o experimento com o homem, mas o corpo do homem era fraco demais pra aguentar tudo que rolava lá na transformação com as vísceras dos monstros. E a da mulher era compatível. Evangelion tem isso também? Ah, é? Ah, então... É que eu nunca vi Evangelion. Eu falei de Claymore porque... Com certeza deve ser mais parecido com o Evangelion por causa dos mecas, né? Mas eu nunca vi Evangelion. Então eu já vi Claymore. Associei com Claymore. E também porque todos esses clones têm esse cabelo platinado. E as meninas de Claymore, todas elas ficam com essa mesma aparência. Essa aparência de... Elas parecem uns clones. E elas têm esse cabelo platinado também. Entendeu? Homem não serve pra nada mesmo. Puta que pariu. Olha, é basicamente... Pelo menos no anime de Claymore eles contam. Tipo, era o primeiro episódio. Eles falam que os... Eles tentaram... É, me lembra mais Claymore. Exato. É que eu nunca vi Evangelion. Mas me lembra muito Claymore isso. E tipo assim... Eles tentaram fazer os experimentos com homens. Só que fracassaram. O corpo deles não aguentavam. Eles se transformavam. Porque tipo assim... Lá em Claymore eles pegam as vísceras dos monstros e colocam dentro das pessoas. E aí eles têm que usar o... As meninas de Claymore elas têm que usar o poder até certo ponto. Porque se elas passam nesse certo ponto elas viram o bicho. Entendeu? E o homem ele perdia o controle muito fácil. O homem ele não tinha autocontrole. Então todos eles ou fracassavam ou explodiam. Ou morriam instantaneamente. Ou se transformavam nesses bichos em poucos dias. Então eram experimentos fracassados. E as mulheres não. As mulheres elas conseguiam ficar por muito tempo. Só que se elas passassem nesse certo limite. Elas viravam esses bichos. Que viraram os inimigos do anime, né? Dos únicos pilotos do Mecha em Evangelho que não são clones. É o Shin. Ah, então todos são clones. Ah, então é muito parecido mesmo. Ela me lembra muito. Ah, Kokoro do Darling. Lembra muito. Muito mesmo. Com o homem deu errado. Porque eles não conseguiam conter os instintos e etc. As mulheres conseguem sim. Depois do tio esquentar a armamita com plástico. Me lembra um pouco de Darling também. Porque as crianças são criadas pra serem armas. É, no caso do Claymore. Eles só pegam as mulheres, né? Desde criança. E fazem os experimentos mesmo. Porque eles vivem sobre essa... Essa onda de terror desses monstros. Então é tudo muito precário. As cidades elas estão sendo devastadas. Tá tudo muito pobre. Aí a galera dá as crianças mesmo pros caras lá. Eu falei que ela parecia a Kokoro. E a Alice me humilhou. Tu leu o mangá? Não li. Eu nunca li o mangá de Claymore. Eu queria muito ter paciência pra ler o mangá de Claymore. No Honkai 3RD também tem isso das mulheres serem mais resistentes ao Honkai. Entendi. Tem um plot do caralho em Claymore. Ah, eu queria saber. Me manda no WhatsApp. Pode mandar spoiler. Não ligo não. Por isso que só tem mulher jogável. Entendi. É, e Claymore é literalmente isso. Não tem homem nenhum. Eu lembro que eles até falam. Que teve um cara que conseguiu segurar por muito tempo assim. Mas ele só morreu mesmo. Só mataram ele. Mas ela parece muito a Kokoro. Lembra muito ela. Mas deve ser bem mais parecido com Evangelion mesmo. É que eu nunca vi, não. Me lembra muito Claymore porque foi o que eu já vi. Era o Sigma da Bahia, depois morreu. A Kokoro é dublada pela dubladora da Iaca. Uma hora dessa, mulher. Uma hora dessa, amiga. Uma hora dessa, amiga. Caralho. Caralho. Caralho, que foda. Que lindo. Ah, sim. Eu achei muito bonito. Mas não era só ter feito isso desde o início. Se ela tinha o poder de destruir o planeta. Não era só ter feito isso desde o início. Ela não poderia ter feito isso desde o início. Ah, sim. Foi o que eu disse. Ah, sim. Eu sei que é muito anticlimax os meus comentários. Eu tenho comentários muito chatos. Eu imagino que alguém vai dizer isso em algum lugar. Ah, mas não era só ter feito isso desde o início. Não era só ela ter agarrado duas, três pessoas que estavam vivas e falado, deixa todo mundo morrer. Tipo, é melhor três vivos do que um. Agarra dois pelo braço, papoca todo mundo e vai embora. Todo mundo morreu pra não fim. O mundo ainda ser destruído de qualquer jeito. Exato. Eu achei meio sem sentido. Desculpa. Eu achei meio sem sentido. É, foi bonito. Deixa ela fazer o drama dela primeiro. Ah, não. Claro. Mas parece que ela só liberou a combustão completa depois que todo mundo morreu. O que é a forma da Uchi. Ah, justo. A ideia era salvar o planeta, mas ele foi de F e aí ela terminou de destruir. É. Mas é muito bonita essa cena aqui, viu? Muito bonita. Mas tudo tem seu tempo, gente. Principalmente um despertar. Não, justo, justo. Muito bonita essa cena. Mas não é bom pra ter despertado antes, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que lindo. Foda. Muito foda. Eu vou fazer outro apontamento aqui no final desse vídeo. Ah, é a secretária. Vocês já pararam pra pensar se tinha alguém ainda vivo no planeta? Eu pensei nisso agora. Imagina se ainda tinha alguém vivo no planeta? Puta que pariu. Eu pensei nisso agora. Imagina se ela desperta e falou. Bom, não tem mais ninguém aqui mesmo. Vou explodir essa merda. E mulher, imagina se ainda tinha uma pessoa viva. Ela só foda se vai todo mundo morrer. Porque, tipo assim, se ela tava viva, ela não é tão especial assim. Ela é só um clone. Igual a todos os outros que tão aí dentro, literalmente. Aí imagina se tinha alguém que tava, tipo assim, na beirada da morte. Mas que podia ser salvo. Fodeu, né? Se tinha alguém vivo, não tá mais. Não tá mais. Mano. Pior que os planetas em jogo em anime de Galaxy Fantasy parecem tão pequenos, menores que João Pessoa... Ah, tá. Mano, mas imagina. É, da mesma forma que ela sobreviu, alguém poderia ter sobrevido. Ela só tomou a questão de explodir tudo e foda-se. Mas bonito. O vídeo, achei muito foda o vídeo. Mas só é uma coisa a se pensar. Deve ter mais gente viva fora do planeta, principalmente gente da realeza. Duvido que a Imperatriz tenha ficado lá quando o planeta tava indo de F. Não, mas eu não digo pessoas muito importantes. Eu digo outro clone igual a ela, entendeu? Outro guerreirinho, um amigo dela. E, sei lá, vai que a Maria Joaquina tá lá, tipo... Olha, alguém pra salvar. Ih, não vai. Entendeu? É, vai que a pessoa tava desmaiada. Ela faz o close dela? Não, tudo. Vai que, sei lá, o Pedro tava vivo lá. Tava desmaiado. Ele acorda com o estrondo do nada e ele morreu. Ih, alá, nem vou salvar. Eu achei dramático demais. Bem ela mesmo. Bem dramático. Mas bonito, bonito.